Olá turminha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, hoje com a família silábica da letrinha D. Lembram que a caixinha mágica veio até aqui e apresentou a vocês a nossa letrinha, a letrinha D. Hoje nós vamos aprender a sua família. A família silábica da letrinha D vem com ela sempre para ajudar as nossas vogais. Lembram? D com A, D. D com E, D. D com I, DI. Um D com O, DO. Um D com U, DU. Então DA, DE, DI, DO, DU. Tia Zona também trouxe algumas imagens para vocês identificar as sílabas iniciais. DADÓ DADÓ DEDÓ DI DINOSSAURO DO DOMINÓ DU DUENDE Então, todas essas imagens aqui iniciam sempre com as famílias silábicas da letrinha D. Aqui é a letrinha D minúscula e aqui é a letrinha D maiúsculas. Usamos essa letrinha aqui quando a gente vai escrever nomes de pessoas, de cidades, de países, tá certo? Então é isso, turminha. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.